Oi, oi meus amores, tudo de boa? Espero muito que sim, vim trazer novidades aqui pra vocês de Luciene. Luciene, ela trabalha com calçados infantil, tem pro masculino, tem pro feminino, tem sandália, tem sapato, pro masculino e pro feminino, e muito lindos, gente, olha só a imensidão de variedades de modelos. O preço é maravilhoso, é incrível, apenas R$13,50, R$13,50, somente isso, gente. Agora esse valor sai a unidade se for a grade, certo? Tem que comprar grade, ela entrega nas excursões os calçados a partir de duas grade, ela já faz a entrega. Olha que bom, a partir de duas grades de calçado, ela já faz entrega nas excursões. Tem pro masculino e tem pro feminino, certo? Muito lindo, gente. Aí, pra vocês que trabalham com a moda infantil, que é montar um lookzinho na sua loja com esses lindos calçados, a apenas R$13,50, certo? Aí vocês vão levar esse valor de R$13,50 a unidade, a partir de duas grades, ela já faz entrega nas excursões aqui, que venham pro moda center, excursões, transportadora, certo? E tá muito lindo, gente, muitas variedades. Olha só, quantas variedades, tanto pro masculino, quanto pro feminino. Entrega dela é super garantida. Ela trabalha também com saias, que a gente vai mostrar aqui pra vocês, tudo certinho, viu? E eu achei muito fofo esses calçados, muito lindo, bem arrumadinho, né? Tem todos os modelinhos, tem um modelinho mais social, um modelinho mais esportivo, várias cores, bem arrumado mesmo, pra vocês que trabalham com a moda infantil, pra montar lookzinho aí na sua loja, ideal, viu? Gente, bem baratinho, R$13,50, é preço de fábrica, preço pra você levar e vender tudo aí na cidade de vocês. E os modelos são mais lindos do que o outro. Olha só esses modelinhos, tá muito fofo. Tem a bautinha também, agora, já pro San João. Olha que linda, bautinha masculina. Esse sapatinho aí, tá muito fofo. Olha esse outro, muito lindo também. Muito, muito fofo. Muitas variedades, muita mercadoria barata, R$13,50 apenas. Olha só esse outro modelinho de bautas, gente. Fica com esse detalhezinho na lateral, que tá muito fofa, ela. Muito linda. E esse outro modelinho de sapato, fica com essa franjinha na frente. Tem com velcrozinho também, e com detalhezinho na lateral. Tem esse outro modelinho aí, também, já pro feminino, tá muito lindo. Olha, com lacinhos, com poar, que tá super em alta, super em gosto. Pro feminino também tem vários modelinhos fofos, né? Olha que lindo eles. Várias cores também. Esse modelinho com esse laço do lado, tá muito lindo. Esse com franjinha, com fivelinha, muitas variedades. E várias cores também. Tem um beijinho, tem branco, tem rosê. Muito lindo. Também tem as saias, viu, gente? Saias em bengaline. Apenas R$16,00 as saias. O bengaline do bom. Aquele bengaline que estica muito bem, né? Veste super bem. Tem tamanho M e tamanho G. R$16,00. A partir de 10 peças, ela já envia as saias, viu? Muito linda elas. Entra em contato aqui com o Luciene. O WhatsApp é 819-8978-8623. Vocês vão falar com o Luciene. A entrega dela é garantida pra todo o Brasil, certo? Excursões, transportador, ela faz a entrega tudo certinho. Então, se gostou do vídeo, já deixa o seu likezinho. Deixa o seu comentário. Compartilha pra outras pessoas também, tá bom, gente? Me segue lá no Kawai. Sempre deixo na descrição o link, tá bom? Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!